Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Alerizon Fotografia, né? Nesse canal você vê muitos ensaios, muitos making-offs e muitas pessoas me perguntam como que eu fiz determinadas fotos. Tem uma foto aí que está se destacando bastante e o pessoal pede se foi feito Photoshop, se é alguma montagem. E eu vou falar para vocês que não, pessoal, eu uso bem pouco Photoshop, não gosto muito de... Eu até admiro os profissionais que conseguem fazer um Photoshop avançado, fazer efeitos, mas eu gosto de fazer o efeito já na hora do clique. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa foto aí que vocês vão ver na tela aí, como que ela foi produzida. E aí eu vou falar de mais algumas coisas que eu adquiri também para o meu trabalho, para fazer fotos mais criativas, para modificar a luz, né? Para você ter um olhar único na fotografia. Antes de mais nada, pessoal, já se inscreve no canal, deixa seu like aí se esses vídeos estão ajudando vocês de alguma forma, né? Eu espero que vocês também se inspirem a fazer ensaios diferentes, né? E vamos lá, eu vou mostrar tudinho para vocês. Música 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 Então, pessoal, para fazer essa foto, o pessoal perguntou se era Photoshop, a asa, e realmente não, pessoal, ó, tá aqui a asa, né? Eu mandei fazer, procurei várias pessoas, né? Que pudessem fazer esse trabalho, foi difícil encontrar, mas eu achei um amigo meu, ele é um artista aqui da nossa cidade, é o Milton Dourado, né? E ele trabalha com estruturas de ferro e arame. E ele fez para mim, essa asa, fabricou para mim, né? E eu fiz justamente porque eu sempre fui ligado, assim, a essas imagens de anjos, né? E eu queria usar essa asa aqui para ensaios femininos. Mas depois também gestantes pediram, né? Bastante pessoas pediram para usar essa asa, e eu usei em vários ensaios, fiz várias fotos bem legais com essa asa. E realmente fica algo diferenciado, algo artístico, né? Foi usado muitas penas aqui para fabricar ela. E ela é uma asa pesada, pessoal. Ela não é uma asa levinha, então, eu já penso em tudo que eu vou fazer antes de clicar, né? Antes de pôr na modelo a asa. E depois eu crio primeiro a luz, né? A luz que eu quero nessa, na composição. E aí, por último, posiciono a modelo, e por último eu coloco a asa, a minha assistente põe a asa ali, a Mônica, né? E daí eu faço o clique, tá bom, pessoal? E na sequência, pessoal, eu usei essa máquina de fumaça aqui. Então, eu posicionei a modelo, estava batendo uma luz do sol bem forte na janela, e eu vi que com a fumaça iria desenhar melhor os traços, né? E aquela luz do sol bateu na modelo e fez esse desenho. Quando eu liguei a fumaça, começou a fazer esses desenhos. E aí eu fiz o clique. Então, eu achei muito interessante. Tentei reproduzir outras vezes essa foto e não consegui, pessoal. Por quê? Porque o sol estava perfeito naquele dia. Então, às vezes, você marca um ensaio e tal, mas a luz do sol não está tão igual como no dia. Então, você nunca vai conseguir fazer a mesma foto, né? Duas vezes, assim, igualzinha. Então, tem variações. Já fiz outras fotos com a asa, mas aquela foto ali saiu muito especial. Eu já usei flashes também, né? Quando não tinha sol. E dá um resultado diferente. Não fica tão igual. Aquele dia ali... É... Por isso que eu digo. Às vezes, você vê uma foto, você pode reproduzir ela, que ela vai ficar outra foto, né? Então, a criatividade não tem limites, né? E serve de inspiração para vocês. Essa máquina de fumaça aqui, ela demora para aquecer. Põe um líquido aqui, né? E aqui, ó. Quando acende a luzinha verde aqui, você aperta e sai a fumaça. Isso é usado bastante em festas, né? E eu comprei ela justamente para fazer fotos mais criativas, fazer umas fotografias diferenciadas, né? E se destacar um pouco mais. Aqui, pessoal. Aqui no estúdio, eu fiz um quadro dessa foto aqui, porque todo mundo elogiou ela, né? E aí, como que eu fiz? Eu usei uma D90. Uma Nikon D90. E coloquei o preto e branco já na própria câmera, entende? Então, eu coloquei a modelo no contra-luz ali, né? A luz está vindo da janela. E aí, fez aqueles desenhos ali, ó. Ficou muito legal, hein? A ideia desse ensaio era fazer um nu artístico, né? E que ficasse algo bonito, artístico e não ficasse nada vulgar, né? Então, a gente quis fazer algo bem diferenciado e ficou show. Gostei do resultado. Essa foto tem se destacado bastante. Até nos sites americanos, eles comentam bastante essa foto. Então, pessoal. Vou mostrar mais alguns acessórios que eu adquiri, que eu uso também nas fotos para dar uma criatividade nas minhas fotografias. E eu vou mostrando um por um e vou mostrando o resultado das fotos que eu faço com esses acessórios, tá bom? Esse aqui é um acessório que eu comprei no AliExpress. É um acessório que eu uso muito. Essa parte aqui eu coloco no tripé, né? E aqui em cima eu acoplo um rádio flash e acoplo o flash da câmera. Então, eu faço o seguinte, eu acoplo esse flash aqui nesses dois rádios aqui, ó. Então, esse aqui vai aqui no... Esse aqui vai no flash e esse aqui vai na câmera. Aí eu ligo aqui, né? Esse aqui, ó. É um rádio que ele vai dar o sinal para esse ser disparado. Entende? E aí eu consigo usar o flash acoplado aqui e em cima desse suporte aqui, ó. E aí eu posiciono aonde eu quero e eu consigo fazer fotos mais criativas, né? Com uma luz que não fica direto na câmera. Então, eu consigo usar um contraluz, consigo jogar uma luz na parede, fazer um desenho da modelo, consigo trabalhar uma luz de cabelo. Então, é um acessório que eu uso bastante. Eu já vou montar para vocês verem como é que funciona. Então, pessoal, ó. Aqui é um tripé que eu tenho aqui no estúdio, né? Você pode adquirir qualquer tripé. E esse aqui é o suportezinho que eu uso para colocar o flash aqui em cima, ó. Então, eu coloco aqui, prendo, né? Ó, eu consigo movimentar, subir, diminuir, né? Deixar ele bem flexível na altura que eu quero. E aqui, ó, eu acoplo o radinho flash, ligo ele, né? Ó. Aqui também eu consigo regular se eu quero mais para cima ou mais para baixo. Eu gosto de deixar meio inclinado, assim. E aí, eu acoplo o flash em cima da câmera aqui, ó. É importante você travar bem ele aqui, fechar bem e travar atrás do flash aqui, ó, para ele não cair, tá bom? Aqui eu consigo usar ele disparado no teto. E aqui, ó, todo flash ele tem esse sistema. Você aperta do lado aqui e consegue mudar ele de um lado para o outro. E aqui eu posiciono ou atrás dos modelos, né? Dos modelos, na parede, jogando a luz para a parede, né? Fazendo uma silhueta. Ou eu consigo jogar no contra-luz fazendo um desenho no corpo da modelo. Então, é um acessório que eu uso bastante. E aí, esse aqui é o rádio flash que eu acoplo na câmera para disparar esse aqui fora da câmera. Então, é muito simples. É só acoplar e ligar aqui, ó, e disparar. Eu uso esse aqui, o rádio flash da Yongnu. Então, eu disparo daqui para esse aqui. Eu uso o Manicom D90. E, é... Para a Canon, tem que ver se o modelo da Canon é compatível para usar o rádio flash, tá bom, pessoal? É sempre importante você ler bem as especificações do produto que você vai adquirir, às vezes, para você não comprar um produto que, às vezes, não dê certo, né? Na sua câmera. Então, sempre veja, porque eu já comprei, às vezes, aparelhos que não eram compatíveis, né? com a câmera. Então, olhe bem as especificações, né? Para você não gastar dinheiro aí e se decepcionar depois. Mas esse aqui eu comprei já faz uns 10 anos. Eu uso muito isso para fazer fotos mais criativas, tá bom? E, olha aqui, ó. Ele é montadinho, né? Vocês podem ver o tripé aqui, ó. Aqui o acessóriozinho, ó. Eu coloco aqui. O rádio flash ali. E aqui o flash da câmera, né? Ele simplifica. Em vez de você ficar configurando a câmera ali, um monte, né? Para depois fazer o clique fora da câmera, o flash. Aqui você só acopla o rádio flash ali e você já tem, né? Um resultado bem legal e bem rápido. É importante falar que isso aqui é usado com pilhas, né? As pilhas pequenas. E o flash da câmera geralmente é aquelas pilhas maiores, tá bom, pessoal? Sempre recarregue as pilhas, né? Sempre tenha pilhas reservas. É importante na hora da sua fotografia para você não ficar na mão. E aqui, pessoal, nessa fotografia eu usei o tripé que eu mostrei para vocês. Usei o rádio flash da Yongnu ali e joguei uma luz lateral. Vocês podem ver que tem uma luz vindo da direita para a esquerda e bastante sombra na esquerda. Por quê? Se eu usasse o flash da minha câmera direto, eu ia iluminar toda a cena. Eu vejo muitas fotos de fotografia feminina e a foto fica muito reta. E eu acredito que nos ensaios femininos você precisa dar volume, você precisa ter curvas, né? Então, até tem uma frase, eu não sei de quem que é, mas corpos são esculturas humanas. Eu acho muito legal essa frase e realmente na fotografia feminina tem que enfatizar muito isso, né? Porque você tem que valorizar a mulher e o que ela tem de melhor. E aí eu pedi para ela jogar o cabelo para dar essa sensação de movimento para a fotografia também. Então, usei o tripézinho aqui do lado, disparei o flash e falei para ela jogar a cabeça para trás ali para dar esse movimento na foto. Já nessa sequência aqui, eu coloquei o mesmo tripé com o rádio flash e posicionei no contra, a 45 graus da modelo. Então, para realmente desenhar essa luz, fazer um contorno, né? E valorizar a fotografia com uma foto mais artística. E nesse caso aqui, eu joguei uma luz na parede com o mesmo rádio flash. Eu coloquei atrás da modelo, direcionado para a parede e a luz estourou e ficou essa silhueta. Quando você vai num pôr do sol e fotografa um casal ou mesmo alguém no contra-luz, você consegue uma silhueta. E o mesmo resultado você consegue usando o rádio flash e o flash fora da câmera. Por isso que eu acho muito legal você compor cenas que saiam do óbvio, que extrapolem isso, né? Então, você pode usar a sua criatividade e ir criando fotografias que só você vai ter, porque é o seu olhar. E isso que vai destacar vocês no mercado tão competitivo da fotografia. E pessoal, tem um furinho ali, que é onde você pode acoplar uma sombrinha, uma sombrinha difusora, né? Ou você pode pôr uma sombrinha normal mesmo pra usar em casamentos, eventos ou mesmo no estúdio mesmo, né? E olha aí, pessoal. Montei aqui na sombrinha, coloquei a sombrinha e ó, que legal que fica, ó. Então, você pode usar no seu estúdio, né? Põe um tripézinho, põe o rádio flash ali com o flash da câmera e aí você pode usar em qualquer lugar, né? No estúdio portátil, né? Pôr uma sombrinha difusora também. Às vezes você vai a lugares, né? Apertados. E essa é uma solução bem legal pra você não precisar ficar carregando uma montoeira de equipamento, né? E olha, pessoal. Esse aqui é um snoot. Eu comprei esse aqui também pra fazer umas fotos bem legais. e ele é um snoot portátil também. Algo que eu gosto bastante. E também eu uso nesse suporte aqui, ó. E aí eu acoplo ele aqui, ó. Tem uma fita ali, ó. Eu abro ele aqui, acoplo aqui e ele dá um resultado bem legal. Vou mostrar algumas fotos que eu fiz com esse acessório, tá bom? E aí, aqui atrás do flash, você coloca em manual, né? No flash. E aí você vai dando mais potência pro seu flash e você vai vendo o resultado que dá com o snoot, tá bom, pessoal? Ele reproduz um... É como se fosse aqueles canhões de cinema, sabe? Eu acho que dá um efeito muito interessante na fotografia. Depende da proposta do trabalho e fica algo muito legal. É bem massa esse acessório. Eu vou mostrar algumas fotos que eu fiz com ele também, tá bom? Essa luz funciona principalmente pra modelos mais jovens, né? Porque ela é uma luz bem dura. Então, você tem que ver também dependendo da proposta do trabalho funciona ou não funciona. Então, vai de você testar. Se você achar que ficou bem massa, continua, senão troca a luz, tá bom? É por isso que existem os modificadores de luz. Aqui eu coloquei o snoot de cima pra baixo, encostado na parede. Também disparei com o rádio flash e fez essa silhueta. Fez esse desenho da luz lá atrás. Achei muito legal. Na sequência, eu coloquei mais um flash na direção do meu rosto e ficou uma fotografia estilo retrô, né? Estilo... Aquelas fotografias dos filmes, né? Da máfia italiana. Realmente, eu quis simular uma capa de um filme, algo assim. Eu tava fazendo algumas fotografias pin-ups, né? Que é daquelas... Inspirada naquelas mulheres dos anos 60, ali. Que faziam fotografias incríveis, né? Daquelas mulheres. E aí, eu fiz algumas minhas mesmo, né? Nesse estilo mais retrô. Aqui também o snoot direcionado pra mim. E eu segurando uma lanterna. Também você pode ver que faz aquela volta ali na parede, ali. Característica do snoot. E aqui eu coloquei uma grade de cama de lado e também direcionei o flash com o tripé e o rádio flash na direção da grade. E eu fiquei do outro lado ali e também ficou uma fotografia bem legal. Eu gosto bastante dessa foto. Aqui com o snoot, ele vem com um acessório também que você coloca dentro dele ali que faz essas gradezinhas. Eu acho muito legal isso. e se você fizer a foto colorida, ela dá um bronzeado também. Eu achei bem legal esse efeito. E eu uso bastante. Aqui também no snoot vem algumas gelatinas que você pode usar cores, né? Então eu usei um cada lado, azul e vermelho. E deu esse efeito muito legal. E parece a capa de um disco. Ficou bem legal. E é isso aí, pessoal. O que eu falo pra vocês assim, ó. Se existem esses acessórios é pra você incrementar na sua fotografia, pra você usar da sua criatividade, pra você fazer umas fotos diferentes, né? E se destacar no mercado. Então eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo quais as fotos que vocês mais gostaram, né? Se inspirou vocês a fazer algum ensaio também. Se inscrevam no canal, deixem seu like e até uma próxima, tá bom? Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri